Vamos lá. Por enquanto, a gente vai usar, vai deixar uma bofadinha aqui na nossa frente, mas a gente vai começar pelo cabo. Então, é legal a gente ver isso, porque qualquer lugar que você for, assim, sítio, qualquer viagem que você faz, é possível emprestar até um cabo, às vezes, o pessoal da pousada e fazer esse trabalho. A gente vai lá, vai fazer esse alongamento lateral. Inspiro e solto. Inspiro e solto. E o Macho Santa com o microfone ficou aberto, deixa eu só ver. Isso, você está indo para a tela principal. Isso, agora sim. Agora está certinho. A gente vai lá. Esse é um alongamento que ele previa bem o tórax, a parte lateral. A gente vai lá. Então, nós vamos deixar a mão direita lá na têmpora e a gente vai fazer esse trabalho, né? A mão de cima, a mão de cima. Continuamos esse processo de abertura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, então a gente vai para o outro lado. Começo aqui primeiro, aqui o outro das mãos. Expiro e solto. Vamos lá. Então, nós vamos deixar agora as mãos que dá, não tem por aí a gente fazer esse mesmo trabalho. Expiro e solto. Então, vamos lá. Muito bem, a gente vai segurar aqui o cabo, a gente vai fazer, vou virar de perfil só para você ver, a gente vai inspirar, vai levar tanto que possível lá atrás, soltar a barra e volta. Se eu tenho facilidade, eu vou lá para trás, senão eu paro naquele ponto em que eu sinto mais conforto. Isso. Isso. Inspiro e solto. Cuidado, né? Cuidado, né? Eu passo para o lado, também é possível, ó. Eu posso começar fazendo só para um lado e depois eu faço para o outro, porque às vezes a gente não tem toda essa amplitude, né? Eu posso começar um lado, né? Eu posso começar um lado. Então, você libera o outro lado. Então, você libera o outro lado. Inspiro e solta. Inspiro e solta. Inspiro e solta. Vamos lá. Vou pisar com o meu pé esquerdo, desculpa, direito. Deixo a minha mão esquerda segurando o bastão e faço esse trabalho. Se a gente está usando o bastão aqui, como se fosse realmente um ponto de apoio, a gente lembra que é tipo bem gala, ele não está fixo em nada. Descomprimindo lá o nosso pé. Desculpa. 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 Muito bem, então a gente vai segurar ele aqui mais na frente e vou pensar em aproximar o pé esquerdo da parte interna da perna direita e manter, tipo a postura da árvore. Isso. Seguro bastante, se quiser com as duas mãos. Vou levar então o bastão pro lado direito. O pé não montou ainda. Vou levantar a perna e voltar. Levanta e volta só. Os dedos do pé tocam de leve o chão e eu já volto. Vou fortalecendo o tensor da face a lá. Isso, lateral. Perfeito. Isso. 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 Muito bem. Aí a gente vai agora, né? A gente deixou ele aqui para o nosso lado direito, troca o pé, deixa o meu pé esquerdo lá e vou fazer esse trabalho. Eu acho que é melhor segurar desse lado para o santo, ó, para o lado direito. É, dá mais equilíbrio. Aí depois a gente vai trazendo ele para o outro lado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, nós vamos deixar o cabo aqui à frente e a gente aproxima o pé da parte interna da perna oposta e mandeiros. A gente trabalha pequilíbrio. A gente pode até muitas vezes põe e tira o pé. O importante é todo o fortalecimento que está acontecendo. Eu posso colocar e colocar quantas vezes precisar. Então, devagarzinho, voltamos lá para o próximo. Aí, deixo na minha mão esquerda o bastão e faço esse trabalho. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, bem, aí a gente vai deixar o cabinho assim no solo. Então, eu vou virar ali nessa posição, porque fica mais fácil para você ver o que está acontecendo, né? Nós vamos deixar o arco do pé direito nele. E aí, seguramos a almofada e um espiro, levamos a almofada lá para trás da cabeça, aí eu sou a clara, ela toca de leite em chão. Respiro e solta. Respiro e solta. Respiro e solta. A gente vai trocar a posição dos pés. Mesma coisa para o outro lado. O pé que fica atrás, ele pode virar um pouquinho para fora, que facilita o equilíbrio. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Então, muito bem, a gente vai voltando. Nós vamos deixar então o nosso pé esquerdo acolhado, do segundo dedo ao calcanhar. E a gente vai deixar então a almofada assim próxima do sol. Vou fazer esse trabalho. Inspira e solta. Inspira e solta. Vou manter as pernas flexionadas um pouquinho. Isso ajuda a fortalecer coxas. Inspira e solta. Espira e solta. Espira e solta. Espira e solta. Então, a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Inscreva-se o próximo do solo, respira e solta. Inscreva-se o próximo do solo. Lá a gente vai fazer assim, a mão direita segura o cabo por cima, a mão esquerda por baixo e tenta me aproximar. Então a gente vai tentar aproximar, né? Inscreva-se o máximo uma longa a outra, afasta aqui as pernas, vou fazer esse trabalho, vou levar para o lado esquerdo. Inspira e solta. 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 Retornamos, solto lá, e expiro, posso deixar as ruínas generalmente flexionadas, trabalhando coxas. E muito bem, a gente vai trocar com as sombras mãos, expiro, fazendo a lateralização agora para a direita e solto. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Inspiramos, soltamos, vamos ao lado. Inspiramos, soltamos. Inspiramos. 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 Muito bem. A gente fez meia hora de exercícios, né? E a gente vai complementar ainda com mais alguns. Aí depois a gente já vai pro chão. Então, eu vou afastar os pés, né? De fruto dos meus quadris. Aí eu vou fazer esse trabalho. Eu vou inspirar. Soltar. E solta. Então, eu vou só levar o cabo lá pra cima e olhar pra trás. Solta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai deixar o cabo aqui posicionado no sono, na frente. Os pés, a ponta das laterais, a gente vai soltar lá. Lá até onde é possível. Se você sentir dor no joelho, você faz menos. E se eu posso preservar o tronco elevado, Eu faço dessa forma pra usar mais coxa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem. Muito bem, hein? Agora a gente vai para o solo e a gente vai deixar o joelho esquerdo na almofadinha. Por enquanto bastão soltar a frente, a gente não está fazendo nada com ele, a gente vai flexionar um pouquinho os nossos braços e a gente vai fazer um ciclo com a perna direita para fora. Ciclo com a perna para fora. Ciclo com a perna direita para fora, eu deixo flexionado assim braço, puxo o umbigo para dentro. Ciclo com a perna direita para fora. Ciclo com a perna direita para fora. Ciclo com a perna direita para fora. Obrigado. Obrigado. Então, nós vamos trocar a posição. Mesma coisa com a outra perna. E desfasta. Então, calmamente, nós vamos continuar com os dois joelhos almoçados. Agora, a gente pega o nosso capo para o outro, o cabinho lá da passora, que agora vira bastante. Então, a gente faz esse trabalho, a gente inspira, desliza e vem lá frente, solta. Eu tenho um capo que arrepia as costas e eu não expiro e eu solto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, nós vamos segurar assim as pontinhas dele e a gente leva o máximo que a gente pode para a nossa direita. Então, eu inspiro voltando e solto, elevando o máximo, na verdade, projetando o máximo para a esquerda. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Vamos lá. E a gente sente o trabalho, vai até em glúteos, coxas. Muito bem, então a gente vai usar agora a almofadinha pra gente se sentar. A gente vai sentar dobrando uma perna e estendendo a outra. Então, vamos lá chamar, eu flexiono a esquerda, deixo a perna direita estendida. Então, a gente vai fazer como se fosse um barco, que a gente rema. E aí, você vê que você se projeta lá dentro. E volta, a gente vai combater a resistência nos quadris, nos joelhos. E aí, você vê que a gente vai mudar o curso. Calvamente a gente vai trocar de lado. Mesma coisa para o outro lado. A gente reina. A gente reina. As duas pernas mais pendidas. A gente está aqui na almofadinha. A gente inspira os braços sob. Soltamos o ar. Inspira. E o que eu vou fazer? Eu vou segurar bem nas pontinhas aqui. No bastão, eu vou tentar levar lá para trás. E solta. Então é isso. Inspira, flexiona os cotovelos. Ah, não consigo. Pouquinho, sei que eu consegui dobrar um pouquinho. Aqui já é excelente. Tchau. 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 Muito bem. Eu estou aqui com o bastão na frente. Agora, se ele está sentindo, eu dobro o meu cotovelo esquerdo e aponto lá na frente o bastão. Agora, eu inspiro, solto e inspiro. É como se eu quiser correr lá para trás. Solto e inspiro. Solto e inspiro. Cansa braços, cansa tronco. A gente sente isso. Mas melhora muito a postura. Muito bem. A gente vai flexionar joelhos. A gente deixa uma fada assim na região lumbar. Colocamos o bastão na frente dos nossos joelhos e a gente vai fazer esse balancinho. Um balancinho. Vai lá na mofada e volta. Vai na mofada e volta. Vai lá na mofada e volta. E muito bem. Vamos nos deitando, né? Esse é mais difícil de fazer. A gente vai deitar e vai deixar a mofada embaixo do bumbum. A gente já está lá no quarto final da aula, né? Mofada embaixo do bumbum. E o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o bastão embaixo do nosso joelho direito. Aí eu vou fazer círculo assim com o bastão. E eu penso que a perna vai ficar bem relaxada. Quem faz força são os braços. E a gente vai fazer círculo. E a gente vai fazer círculo. E a gente vai fazer círculo. de forma contrária. Então, Amém. Então, nós vamos trocar a posição das nossas pernas, mesma coisa para o outro lado. E é importante massagear essa área atrás, assim, do joelho, porque está cheia de linfonodos, que está ativa, né? A circulação, a gente sente bem melhor, ajuda a desinchar a perna. Faço a gíria para o outro lado. Então, muito bem, a gente volta para a primeira perna. Essa é uma série de automassagem. Os indianos fazem isso para prevenir varizes e uma série de problemas, né? O acúmulo de líquido nas pernas. Então, eu estou aqui, eu vou pensar que eu estendo e volto. Eu vou estender dentro daquilo que eu posso, tá? E volto. Quando eu estendo, eu levo o máximo que eu posso lá para o alto, aí eu desço até atrás do joelho. Ah, não consigo esticar muito, não tem para ver, né? Então, eu não consigo para cada um. Então, eu quero Michael. E também, com a mente, a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Estenda. 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 Também, com a mente, a gente vai voltando, a gente observa. Deixamos atrás agora os dois joelhos simultaneamente. E a gente vai pensar, movimento de um lado e do outro, sem cair da mofada, ele é pequenininho. Tchau. 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 Amém. Então, devagarzinho a gente vai voltando, a gente vai tirar uma almofadinha, vai colocar embaixo da cabeça. Ficamos assim na lateral. E a nossa mão de cima vai buscar segurar o nosso pé. E se eu não conseguir, eu penso em aproximar pelo menos. Eu vou lutando, eu vou lutando pra pegar o meu pé. Vai com calma pra não dar candra, né? E a gente mantém. Vamos buscar sempre fazer esse alongamento na cama. O alongamento da coxa, da parte anterior da coxa, ele é super necessário pra evitar compressões no joelho, determinadas compressões, né? Então, gente, com calma, vai soltando essa perna. Podemos deixar a mão de cima e sobe e a gente vai fazer esse trabalho. É um círculo. Vamos fazer um círculo com a perna de cima. E a cada três vezes eu mudo o sentido do círculo. A perna é estendida. E a gente evita dobrar a perna, sabe? E a gente precisa acionar realmente o lúdio. Muito bem, a gente deixa os dois joelhos assim, alinhados com os quadris, os pés alinhados com os joelhos. Deixamos o nariz assim pra fora da montada e a gente vai inspirar, olhando lá atrás. E aí eu solto e eu volto. A gente pode fazer isso antes de levantar da cama de manhã, com bastante calma. A gente pode fazer isso antes de levantar da cama de manhã. E aí Obrigado. Muito bem, a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Primeira coisa, fiquei assim nessa posição, do um ladinho. Na cama você pode virar assim para o outro lado, sem essa necessidade de trocar a cabeça de você. A gente vai segurar. Com a mão em cima, com o nosso pé em cima e faz sempre tudo com muita calma. E então, bem calmamente, a gente vai deixar a mão em cima no chão. E vamos fazer círculos com essa pedra em cima. A gente faz três vezes e desfaz. Tchau. 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 Eu deixo. Soil. Isso. Não é Smallerman. Oi. Tchau. 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 Estou voltando. Inspiramos. E soltamos. E soltamos. Muito bem, então a gente vai tirando de costas, descansando. Tiramos o corpo do contato com qualquer objeto, seja o bastão, seja a almofada, apenas o chão. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada, viu? Espero que você tenha ficado bem. Não é fácil não, né, Santa? É desafiante. Caramba. Cansa. Cansa. Cansa, mas a gente trabalhou o corpo em todos os decúbitos, a gente trabalhou sentado, deitado, em pé, equilíbrio, força, alongamento, né? Então, não é fácil não. Olha, obrigada. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.